Se eu falar pra você que agora eu tô mudado, eu só quero focar na vitória Se eu tá errado, eu não mudo o passado, o futuro reflete o agora Consequência é um fato de eu ser milionário e do nada eu vi minha derrota Quem pulou do meu barco, o churu tá do lado e minha mãe sempre me avisou E uma experiência, não pula na reta de um réu condenado, age na transparência Prova que a amiga divide um pedaço, tempestade vem pra luta O vento rema ao contrário, eu não quero amor de puta, minha amizade de safado De Lamborghini eu estico pra ver se corre, adrenalina calma um louco sofredor A vida ensina e o parque é mais forte que um tiro de Glock Não romantiza esses lixos, nunca me amou De Lamborghini eu estico pra ver se corre, adrenalina calma um louco sofredor A vida ensina e o parque é mais forte que um tiro de Glock Não romantiza esses lixos, nunca me amou Nunca me amou De lá Não bebi, não fumo mais Agora eu só quero paz Giro é bom, mas sempre traz Problema, desconfiança e quem traiu não tá aqui mais Chora só se for pro pai, pra queza pros inimigo Eu não demoto jamais, pra quem pensou que eu caí A vida é uma escola, humildade pra aprender Eu tô bem melhor agora Mundo não gira, não gira, não gira Ele capota Mundo não gira, não gira, não gira Ele capota O foco é o sol Minha família bem Não fiz de ninguém Pra não sujar meu pé de bosta Que o foco é o sol Minha família bem Não fiz de ninguém Pra não sujar meu pé de bosta De Lamborghini eu estico pra ver se corre, adrenalina calma um louco sofredor A vida ensina e o parque é mais forte que o tiro de Glock Não romantiza esses lixo Nunca me amou O que aconteceu? Poxa viagem roubou Na humildade, levando uma seja onde for Mas eu tô zero amor Porque a novinha que me tirou Do nada ela colou no meu show e me disse Que a paixão retornou E mesmo que se ela voltar eu vou partir pro baile Cada copo que eu tomo vem lá na mente Às vezes é tarde Sozinho na noite Sinto mó saudade Mas nada é pra sempre E se nós for por aí Tchudon tá no piloto Eu aciono as bebê Passa pra buscar tudo Que eu tô com a mente cheia E tem que se parecer Trocar um papo com meus parceiros Tropeçando de alguém verdadeiro Pra resumir o que é que tá pegando Eu tô vendo vários falsos aparecendo E se nós for por aí Tchudon tá no piloto Eu aciono as bebê Passa pra buscar tudo Que eu tô com a mente cheia E tem que se parecer Trocar um papo com meus parceiros Tô precisando de alguém verdadeiro Pra resumir o que é que tá pegando Eu tô vendo vários falsos aparecendo Fala, Rinhão De Lamborghini eu estico pra ver se corre Adrenalina, calma o louco, sofredor A vida ensina e o barco é mais forte que o tiro de Glock Não romantiza esses lixos, nunca me amou Meus inimigos se praqueceram E nós vigia essa vida maldosa Calma no trilho, não tem vacilo Quem já conhece a favela não mostra Tipo esses caras que trape nas costas Já recordei que eu não tenho um amigo Em prol do bem eu vou servir a Deus Pra manter calmos bem no caminho Eu vou tacando marcha Não canso da batalha Na calmaria sempre que nós usamos a mente Poucos amigos encostam Pode ser é dois ou três Não dou voto de confiança Pra quem mal me fez Eu vou tacando marcha Não canso da batalha Na calmaria sempre que nós usamos a mente Poucos amigos encostam Pode ser é dois ou três Não dou voto de confiança Pra quem mal me fez De Lamborghini eu estico pra ver se corre Adrenalina, calmo, louco, sofredor A vida ensina e o barco é mais forte que o tiro de Glock Não romantiza esses lixos, nunca me amou De Lamborghini eu estico pra ver se corre Adrenalina, calmo, louco, sofredor A vida ensina e o barco é mais forte que o tiro de Glock Não romantiza esses lixos, nunca me amou Aê, Guim, fuck it, son Ativou uma do chucro mesmo, hein Lançou mais uma bomba Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau